E se você curte um espaço mais fresquinho, arborizado, um ambiente mais voltado para a questão ambiental, nós estamos aqui no Parque Ambiental de Malé, é o Parque dos Imigrantes. Aqui você tem várias opções, você pode fazer uma caminhada, você pode dar uma pedalada e agora na época de Natal nós vamos levar você para ver como é que está o nosso parque. Vamos levar você para ver a casinha do Papai Noel, ver a decoração que Malé fez neste Natal. Vem com a gente! Se você gosta de um esporte, como no caso o vôlei, está aí a sua oportunidade. No Parque dos Imigrantes nós temos quadras de vôlei para a vôlei da areia, onde a juventude aproveita aí no domingo à tarde, sábado à tarde, ou os dias de semana, agora no verão, e aproveita para fazer seu joguinho de vôlei. É esse o nosso Parque dos Imigrantes, oferecendo lazer para toda a população. Você andando comigo aqui no parque, você viu tudo o que esse parque oferece. E se você não for fazer nada do que eu falei, você pode aproveitar a academia ao ar livre. Você pode vir pela manhã, à tarde, à noite, fazer seus exercícios e se manter em forma. O Parque dos Imigrantes de Malé é tudo isso e muito mais. Temos a quadra de esportes, quadra de futebol de areia e temos ainda uma quadra sintética. E essa pista, essa ciclovia, ela tem em torno de 800 metros, que você poderá pedalar à vontade e fazer aí o seu exercício. Música Música Se inscreva no canal E você encontra no Natal a casinha do Papai Noel Aqui você vai encontrar o presépio Porque Natal sem presépio não é Natal E na casinha do Papai Noel também tem presépio Você vai encontrar um presépio Aqui você vai ter oportunidade de ver o Papai Noel nos seus aposentos O Papai Noel dormindo, descansando Porque ele também batalha muito para ver se as crianças estão se comportando Como é que está o comportamento Se vai ganhar presente no Natal ou não E daí chega uma hora que o Papai Noel está cansado E ele então quer ficar nos seus aposentos O Papai Noel com esse calor também está tirando uma hora de lazer lá na sua banheira de espuma Tomando seu banho de espuma, aproveitando para se refrescar E na casa do Papai Noel não poderia faltar uma árvore de Natal com bastante presentes E o que sobra mesmo aqui é para a Mamãe Noel Olha, até uma máquina de costura para a Mamãe Noel poder consertar aí as calças do Papai Noel Porque não é fácil, né? Estar carregando presente para cima e para baixo Ter que subir a escada Chega a hora que ele precisa também costurar ou reemendar as roupas do Papai Noel Você vai encontrar também a sala Onde o Papai Noel pode assistir, estar assistindo uma TV E tudo isso que a gente tem aqui é tudo feito de maneira simples Com materiais que nós encontramos na comunidade Que nós emprestamos E que a todo ano a gente pode refazer essa casinha para a alegria das crianças E também vai encontrar a cozinha da Mamãe Noel Como é em Malé, não podia faltar comida típica da nossa cultura Então na cozinha da Mamãe Noel Você vai encontrar o pirogue, o rolo pti Vai encontrar as comidas típicas que nós temos na nossa ceia de Natal E para variar, a Mamãe Noel cozinhando, né? É óbvio Venha para Malé Venha conhecer o nosso município, a nossa cidade, a nossa gente Venha conhecer as nossas riquezas, nossos saberes e nossos sabores Venha conhecer Malé Nós estamos aqui esperando por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto